digston eletrônicos tecnologia aqui é mato e aí galera do canal digston eletrônicos bacana charlinho na área galera hoje eu vou ensinar pra vocês quatro ideias incríveis pra vocês fazer com esse objeto aqui conhecida como braçadeira de nylon em forca gato ou a braçadeira plástica e pra quem não conhece esse tipo de braçadeira galera é o seguinte você coloca ela aqui ó puxa ela quando você puxa ela não volta mais ou seja ela trava essa parte dela que fica travada ela tem essa grande vantagem ela é muito utilizada para aprender fios né que eles que você prende ele em poste essas coisas emendar um monte de fio no outro a gente vai fazer quatro idéias muito top mesmo galera ó primeira idéia aqui vocês irão fazer um corta fita isso mesmo a gente cortar que essas nossas fitinha que sabe que é muito difícil às vezes a gente não consegue cortar essa vida que fica a pontinha retinha então é muito difícil a gente conseguir a perfeição cortando com o dedo ou com a tesoura ela sempre fica torta só que agora galerinha sempre vai ficar retinha certinho um cortador profissional então para fazer esse cortador a gente irá utilizar aqui apenas essa fita e esse apontadorzinho velho aqui que eu tô utilizando apenas para gente retirar nossa lâmina daqui e é claro a nossa abraçadeira bora lá a nossa próxima idéia é muito simples a gente vai utilizar apenas um aparelho celular e uma abraçadeira vocês irão simplesmente colocar nossa abraçadeira aqui atrás da volta no celular e puxar e está pronto nosso suporte para celular agora vamos para a terceira dica que é a mais doida galera porque que a gente vai fazer essa abraçadeira que só vai para um lado aqui voltar ou seja a gente vai poder amarrar qualquer objeto com segurança sabendo que a gente pode soltar ele a qualquer hora beleza então bora lá primeiramente que eu vou pegar a fita aqui retirar um pedaço e vou dobrar esse pedaço no meio e irei retirar um pouco da lateral dele para que ele possa passar aqui dentro beleza vocês podem ver agora está passando aqui vocês irão deixar aqui pessoal um pouquinho para fora e agora aqui na parte de trás eu irei amarrar essa parte aqui com mais fita ficando desse jeito aqui então eu posso colocar aqui ó a minha abraçadeira ela vai entrar pode ver ela não volta mas se eu pressionar esse plástico para baixo eu consigo voltá-la normalmente e para finalizar o nosso quarteto a gente irá fazer um suporte para a garrafa pet galera muito obrigado por ter chegado a mais um vídeo da diggestão eletrônica eu queria pedir para vocês deixarem o seu like aqui no cantinho se estiver gostando do nosso conteúdo se inscrever no canal para captar a pá dos nossos novos vídeos para a gente poder também chegar aos 100 mil inscritos daquela acessada básica no nosso site diggestão.com curte a nossa página no face até mais galerinha diggestão eletrônica tecnologia aqui é e sempre vai ser mato мама tá tchau 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 tchau